Uma informação aqui da capital é que a MIMI, isso mesmo, M-I-M-I, MIMI é a nova leoa do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, zoológico aqui de João Pessoa. A Felina tem 17 anos e vivia no zoológico de Teresina, capital do Piauí. Ela chegou a Paraíba na última segunda-feira, dia 29, com o objetivo de fazer companhia a leona, leoa de 15 anos, que já vive na Bica. De acordo com o diretor do Parque Arruda Câmara, Rodrigo Fagundes, a expectativa dos técnicos e cuidadores do parque é de que a presença de MIMI ajude a melhorar a qualidade de vida de leona. Portanto, uma notícia boa para os turistas e para também os próprios pessoenses que costumam visitar a Bica, mais um animal e agora desta feita a MIMI, a nova leoa da Bica, aqui em João Pessoa. A você um forte abraço, amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, Rede Diário do Sertão. Até lá, se Deus quiser.